Fala galera, beleza? Bruno Bari aqui começando mais um vídeo pro canal. Galera, tô aqui em Balneário Camorú, final de semana. E pra variar, né? Durante a semana aí, aquele sol de rachar calor. Chegou o final de semana, tempinho cagado. Nublado, chove, não chove. Aí fazer o que, né? Vou aproveitar pra tomar um café com a minha avó que mora aqui também. Que é uma senhorinha de 70 e poucos anos. Mas hoje o rolezinho vai ser um pouco diferente. Eu vou convidar ela, né? Pra tomar um café, mas eu vou de 370Z. E vou levá-la junto. Só que o rolezinho vai ser um pouco mais insano do que normalmente quando eu saio com ela e vou devagarzinho, né? Hoje eu vou dar umas aceleradas. Vou tentar não pegar muito pesado porque, né? É uma senhorinha, então não quero perder minha avó ainda, né? Eu sei que ela gosta de carro, de emoção e tal. Ela é até mais corajosa que várias outras pessoas da minha família com muito menos idade. Mas também, né? Não é tanto assim. Então, vou dar um rolezinho com ela. Vamos ver qual vai ser a reação. E acho que vai ser muito engraçado. As câmeras já estão aqui, né? Porque a minha namorada, ela me trollou nessa semana. Ela roubou o 370Z escondido de mim. E achou que eu ia ficar puto. Eu fingi que fiquei brabo. Mas é verdade que eu gostei. Porque agora eu vou poder aprontar com ela também. Então, pessoal. Se vocês têm sugestões aí de coisas pra sacanear a Evelyn. Deixa aí nos comentários. Que vamos ver que eu vou aprontar. Com certeza. Alguma coisa eu vou aprontar com ela. Então, galera. Tô indo lá na casa da minha avó, então. A questão é. O 370Z não é tão forte, por exemplo, quanto o GTR, né? Pra dar aquela patada que os olhos ficam esbugalhados quando vocês viram num vídeo lá. Mas é um carro forte, assim. Ele tem 350 cavalos e aspirado. Ou seja, tem um torquezinho já mais linear desde baixa rotação. É legal. E vocês sabem que de vez em quando a embreagem ela dá uma escapada. Assim, não que seja proposital. Mas é porque é o tipo do carro que tem essa característica de soltar a embreagem. Então, às vezes, vai que escapa ali com a minha avó. Aí, tomara que eu consiga, né? Controlar. Vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem a pegadinha do carro. Não é o GTR, né, galera? Mas é legal. A de simudinha aqui, 3 mil giros. Muito pequena essa reta aqui pra acelerar. Vamos ter que dar uma aceleradinha um pouquinho mais forte aqui. Pegar uma retinha maior. Então, não vai ter graça. O problema de balneário é que tem muita lombada. Então, não dá pra acelerar em qualquer lugar. Você tem que saber o lugar que não vai ter lombada. Não vai rampar e aí já viu, né? Problema. Complicado que o carro tração traseira, ele se traciona muito fácil. Eu já não tô mais com os pneus originais do carro. Então, nessa puxada aqui, ele já não dá conta. O carro já se traciona muito. O que, particularmente, eu não acho nada ruim, né? Acho legal. Eu não sou muito de acelerar e ir rápido. Eu não tenho, assim, essa pira que muita gente tem, assim, de meter 200 por hora na BR. Eu sou um cara que curto dar o meu rolezinho. Curto dar uma saídinha de lado, né? Vocês sabem, né? Mas acelerar a altas velocidades, galera. Eu sou mais de boa. Cuida, você vem em carro. Você vem em carro? Não, pai. Tu botou câmera ali, safada. Sim, vai filmar tu também? Tu também vai filmar? Como assim eu vou filmar? Tu vai filmar ali, avô? Tá filmando aqui já? Ah, já tá filmando? É, tá filmando aqui. Dar uma voltinha, levar a avó pra tomar café agora. Vamos comer. Tem que botar o cinto, né? É bom, né, avô? Tá com problema o carro, avô? É, não. Ele tá escapando a embreagem aqui, às vezes ele solta. É verdade? Vai matar a avó, né? Não, não, não. Não entra esse treco aqui. Calma, calma. Aguado, avô. Só o jeitinho. Tá com medo de andar com o neto, não, né? Tô com medo, assim? Não, não, não. Vamos lá naquele escorrega lá? O que que é o escorrega? Aquela barra lá. Que barra? O que que é barra? Não, vamos tomar café, né? Vamos dar uma voltinha. Então, ó, esse café é lá na BR. Tá, então vamos. Tem que ir lá na BR, que é mais perto pra dar a volta. Então vamos na BR. Mas tem que cuidar, a avó é velhinha, né? Vai quantos anos? 75? 76. Vai fazer 76? É, mês que vem. Tem 75 por enquanto. E tu tem 26. 26, ó. A avó é mais corajosa que o pai, que o pai não vai. O pai não vai? Tem medo. Tem medo? Sei lá. Verdade mesmo? Tem que ele ficar tonto. É, meio pedroso, né? Essa subida aqui agora. Ai, meu Deus. Ai, essa subida que é danada, Bruno. Aqui é um perigo. Quando eu dirigia o meu carro, eu dizia assim, puxa, 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 puxa. Que tinha que parar a metade do morro, né? Aí eu pedia pra ele ir me puxar. Ah, a avó não conseguia puxar o freio de mão? É, porque eu tinha que cuidar. Aí a mãe puxava e a avó acelerava daí. Ah, trabalho em equipe, então. Puxa, Lili, puxa, puxa, puxa. Tem que ter que parar a metade do morro. Quanto que dá por hora isso aqui, 200? Mais, né? Mais? Mais, né? 200 é pouco, né, vó? Eu nunca botei. Vamos testar hoje? Vamos. Oh, corajosa, hein? Corajosa. Vou botar 300. Oh, aí, ó, Igor. Minha avó querendo acelerar e a tua não tem coragem, a tua mãe não tem coragem de passar de 100 por hora, hein? Que? É. O Igor do Japão, amigo meu do Japão, tava aí no Brasil agora. Ele já gravou com a mãe dele, mas a mãe dele é medrosa. Ah, é? Meu Deus, a mãe dele se acelerou, ela já não gosta. Ah, é? É, a avó vai ser mais corajosa, eu acho que... É, é super, mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas eu sou um neto, é... Querido também. Não, não querido não, prudente, né? Eu não faço essas coisas na rua. O pessoal sabe aí que eu... Tem que cuidar, né? Eu nunca fiz coisa na rua, às vezes dá problema aqui, mas não é culpa minha. Mas tá cheio a cidade hoje, né? Tá louco. Não dá pra correr, né? Não. Todo mundo indo embora, né? Calma, vai devagar. Eu tô aí devagarinho. Bruno! Meu Jesus, Bruno! Devagarinho, olha lá, olha lá. Tão batido aí. Isso a polícia tem que ver passar pra ele. Vou aproveitar que hoje é domingo, o pessoal tá mais de boa, mas eu tô tranquilo, ó. A velocidade dos carros, eu tô aí, coloque, ó. É, mas tem que cuidar, essas motos aí, que atrapalham, né? É, moto é complicado, tem que ficar de olho no retrovisor. Será que a vó encara andar no 350Z de drift? Não, acho que eu venho agora. Ah, não, não, hoje, vó, não hoje. Outro dia, outro dia, que o carro agora ele tá plotando, né? Vai plotar e tal, vai ficar com uma cara nova. Eu vou levar a vó, então, pra dar um rolezinho no carro de drift. Tá. Quero ver a vó, o pai não vai, o pai já falou aqui. Ele não vai? Não, não, não. Mas eu vou. O pai falou aqui, já foi lá, já foi, convidei. Agora, acho que vai dar pra dar uma aceleradinha. Tá com o cinto, né, vó? Tô com o cinto, mas cuida, né, a vó é velhinha já. Vou devagarzinho. Você sabe que eu sou piloto, né? Obrigado. Tico, fui derramado. Tá pra acelerar. O carro, cheio dos carros aqui. Tá doido. É, movimentado. É bom, pelo menos, tu vai devagar. É, já que não vai dar pra acelerar, que tá muito movimentada, vamos fazer um drift, né? Que ideia safada, né? Não dá, eu queria levar a vó pra dar uma acelerada, mas lá tá tudo cheio de carro. Ó o movimento, ó o trânsito. Vou levar a vó pra fazer uns drift agora. Tem que encher o pneu do carro. Tem que encher o pneu? Porque tá vazio. Não, não tá vazio, mas é bom deixar sempre... Sempre... A calibragem certa, né? Ó, resistência. Vai! Você é um louco! Bruno! Vai, mano! Seu doido! Ui, a guarda aqui do lado, meu. Meu Deus do céu! Você guarda de pé que eu vi. Meu Deus do céu! Isso? Mas por cinco segundos que eu não vou pra cadeia. Meu Deus! Agora eu gelei. Igual gelou, né? Meu Deus do céu! Ainda bem que foi só uma brincadeirinha. Fiquei que deu só a saídinha, né? Não, mas ali, o que aconteceu ali? Foi, ó, Ita. Olha o volezinho que legal que foi ser. É. O trânsito, parado. A embreagem escapou ali, ela viu, né? Vi, escapou. Escapou, é. Viu, ó. Escapou, ela viu, ela testemunha. Que é isso. Eu fui passar a marcha, a hora que eu vou ali, escapou. Ó, ó. Viu, escapou de novo, ó. A próxima avisa, então. Ó, ó, 50 que agora vem. É, aí tem problema, né? Tá trancado esse treco aqui? Claro, ó. Tranco de novo aqui, ó. Tá trancado. Bem trancado. Mas por que que muda? Se cair fora e... Ah, tá doido? Não, não cai fora. Porta bem fechada. Eu posso cair pela porta. Não, não. Passa, passa, passa. Meu Deus do céu. Trece. Trece. Não deu pra botar 300. Mas o 150 foi. Isso foi, 150, mano. Oi. Relaxa, não fica olhando pro Velocirco. É pra testar o freio só, mano. É, tipo isso. Só pra testar o freio aqui. Acelerar não dá medo, então? E drift, a avó fica com medo? Como é que é isso aí? Eu fico com medo, né? Porque esses barros não posso ter. Não, mas no drift a avó se cagou todo. Agora eu acelerei e a avó não ficou nem com medo. O pessoal tem mais medo de drift do que acelerar. Tá doido? Ali no máximo a gente ia pra cima da grama, mas ali desce uma erradinha. Aqui não, né? Aqui bateu. Tá rápido, né? Meu, preconceito o pessoal tem com drift aí. É? O preconceito que o pessoal tem com drift aí, ficar com mais medo de drift. Drift é tranquilo. O Lezinho não foi legal, né? Gostou ou não? Gostou? Foi, foi. Foi bom? Foi bom. É. Não deu pra dar uma acelerada do jeito que eu queria. É, tá muita pista, tá cheia. Tá muita gente, né? Ó, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta aí no YouTube. No YouTube, é. E quem não é inscrito, vó, faz o quê? Só faz compartilho. Não, 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 quem não é inscrito, se inscreve. Se não é inscrito, se inscreve. Se inscreve lá no canal, né? É. E se vocês quiserem vídeo levando a minha vó no 353 de drift. Pode contar comigo. É, deixa nos comentários aí, que se tiver muito comentário, a vó vai, né? Vou. É. E comenta também a reação da vó aí, da minha vó, do vídeo. Se ela foi muito medrosa, se ela foi corajosa. Não, eu fui corajosa. Foi corajosa? Não sou. Então, quem falar aí, eu quero ver. Eu vou mostrar pra vó os comentários depois. Quem falar que ela foi medrosa aí, ó, minha vó vai ir atrás, hein? Eu sou corajosa. Então tá, chegamos aqui. Estamos em casa. Casa da vó é bem... Localizada, né? Localizada, né? Localizada, na minha área. Mano, a Camarulha é Camarulha, né, Bruno? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Então, se gostaram do vídeo, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Valeu! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.